E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Luiz Henrique, seja bem-visto aqui ao novo vídeo do canal DG Tutoriais, certo? Então galera, no vídeo de hoje eu trago aqui uma preview, certo? Uma preview do GTA Modificado Brasil versão 4.0 Uma nova versão aí que eu tô trabalhando, é um projeto novo, certo? Eu quero deixar ele quanto mais parecido com o GTA V Mas eu não vou esquecer também dos carros fixos, do funk que vocês gostam aí, eu não gosto muito, mas vocês gostam tanto A maioria dos meus inscritos gosta de funk, não vou esquecer das rodas, certo? Vou deixar o máximo possível aí, um pouco quanto o Brasil, um pouco quanto o GTA V, certo? Então é isso aí galera, você que não é inscrito no canal, se inscreva-se, favorita o vídeo, comentem Como que vocês podem ver, eu não tô narrando, jogando tudo junto, eu joguei primeiro, agora eu tô narrando, certo? Espero que vocês gostem do vídeo aí, gostem do GTA, do conteúdo Então é isso aí galera, datas previstas, eu não tenho, mas já vou logo falando aqui Tô desempregado, certo? Então é, o GTA vai chegar aí logo logo, certo? É, 24,48 em casa, certo? Então o lançamento fica um pouco mais rápido, certo? Então é isso aí galera, já vim aqui pra falar pra vocês, eu já tô trabalhando nele Meu foco é ele, valeu aí aos 16 e 700 inscritos, certo? 1 milhão e 500 mil visualizações, tamo junto aí galera É, o canal tá com os números muito legais, então por isso que eu abandonei meu serviço Agora eu vou me incentivar aqui e vou focar aqui no canal, certo? Então é isso aí, se inscreva-se no canal, dê um link no vídeo É tos galera, não se esqueça também de curtir a nossa nova fanpage A nossa fanpage antiga, foi hackeada pra quem não sabe, certo? Lá eu não vou tá atualizando mais ela Então você que quer sempre tá aí recebendo atualizações Na hora que eu passar um vídeo e você querer saber já que já tá postado Que o DG fez um vídeo novo Então curta a nossa fanpage, DG Tutoriais Vai tá aí na descrição do vídeo Também vai ter um link do Facebook que eu vou tá tirando dúvidas Lá eu vou tá aceitando todo mundo E também vou tá deixando aí meu Instagram, meu Twitter Meu Facebook oficial, que lá eu aceito só as pessoas que eu conheço, certo? Só as manhã bonita também Então é isso aí galera Então você que tem dúvida, curta a nossa fanpage Tem um Facebook também de dúvidas, que lá eu aceito todo mundo, certo? Eu perdi meu Facebook antigo também, de dúvidas Então é isso aí galera, valeu aí por dar play no vídeo aí Tamo junto de coração Aqui quem fala é o Luiz Henrique Falou galera, forte abraço E cada um de vocês, tamo junto Tchau 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 Minha arms are wide Catching fire as the wind blows Out of that direction of the pride I see you feeling doubtless in your eyes Even if it's strange, just here we die I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place Do you and I Do you and I Do you and I Do you and I I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away I wanna run away Chase the morning sun When I'm with you Give it all away Catching fire as the wind blows Out of that direction of the pride I see you feeling doubtless in your eyes But even if it's strange, just here we die Cause you and I You and I You and I Transcrição e Legendas Pedro Negri